As imagens gravadas por câmeras de segurança do Verdurão mostram quando a mulher de vestido preto com listras entra no comércio. Ela anda pelos corredores e observa os produtos. Depois se aproxima de uma prateleira perto do caixa e pega alguns frascos de desodorantes. Em seguida, em um outro corredor, pega mais produtos e coloca na bolsa. Toda a ação durou pouco mais de um minuto. O furto foi aqui neste Verdurão do setor Pedro Ludovico. A mulher pegou três desodorantes que estavam aqui em cima dessa prateleira e então caminhou aqui pelo comércio como se não quisesse nada. E veio até este corredor onde estão outros produtos. Aqui ela pegou mais três xampus e colocou tudo dentro da bolsa. E este foi o quinto furto só neste ano, né Geraldo? Fica difícil trabalhar assim? A gente fica indignado com essas coisas que acontecem, porque atrapalha demais a gente comerciante a estar tendo que tirar uma pessoa para estar sempre vigiando outros clientes que vêm e roubam, saem de casa já para fazer esse furto. E muitas vezes uma mulher não levanta suspeitas. Tinha uma pessoa esperando ela do lado de fora, um homem em uma moto que vocês conseguiram observar isso, né? Você acredita que ele usa ali a esposa para cometer esse tipo de crime já para não levantar suspeita? Isso, com certeza. Ela já veio preparada, ela foi muito rápida, ela já entrou no estabelecimento já focada para fazer o furto. Assim que ela pegou os dois desodorantes e os dois xampus, colocou na bolsa, ela já saiu já rápido e já subiu na moto do marido dela, não sei o que era. Já tinha uma pessoa esperando ela. Esse funcionário diz que observou a mulher assim que ela entrou, mas depois achou que fosse uma cliente normal, que saiu sem comprar nada. Ela chegou aqui, deu uma olhada nos produtos, aí nós tiramos a vida, porque muitos chegam, só olham e saem, né? Aí, do momento em que nós distraímos, ela chegou e pegou os trens. No comércio, existem 32 câmeras de segurança e sistema de alarme. Um investimento alto feito pelo proprietário e que, ainda assim, não inibe a ação dos bandidos. A gente fez um investimento alto, tanto em alarme, como em cerca, como em câmeras. Então, mesmo assim, não conseguimos pegar 100% dos furtos que tem. Ele acredita que faltam leis mais rígidas para esse tipo de crime. A gente faz o BO, registra, mas não tem a penalidade para eles, não são tão severos assim. Então, falta um tipo de punição para esse tipo de furto.